por exemplo, o DVD eu mandei muitas mensagens pra ele no começo do ano, muita, muita mensagem não assim, ó, vamos participar do DVD eu sabia que ia ter o DVD, eu falei assim, mano o Guilherme demora pra responder ele sempre fala isso, inclusive que ele sobe das índices e tal eu falei pro Ricardo vamos tentar, aos poucos ver se agora ele vem, troca ideia com a gente, quem sabe agora ele consegue participar desse momento com a gente não conseguimos, não conseguimos conversar naquela época, ele não respondeu, depois ele respondeu faltava um mês pro DVD né, e assim não deu certo, daí o que os fãs falaram? ah não, os caras não quiseram chamar, não cara, eu queria não queria que fosse assim, ó, Guilherme, vem participar do DVD, mano, bora, a gente nem se fala faz não sei quanto tempo, mas vem participar vem, canta, vira e vaza, não, quando for acontecer é genuíno, tem que estar um momento que tá todo mundo trocando ideia direto que tá conversando, tá com uma relação aberta, exato e hoje, como pela distância ele morando lá, a gente aqui, isso não existe, não podia ser forçado e aí, cara, o que acontece? os fãs já começaram a criar teoria disso, só que olha que coisa bonita, que pouca gente sabe ninguém se fala um dia, um dia ou dois dias antes do DVD, ele mandou mensagem pra mim, pro duplo lerão, pro grevão, dizendo que amo o Rosa, tá, né, dizendo que tava, tava rezando não falou de amar o Rosa, falou outra vez isso aí talvez ele falou assim, que tava rezando pelo DVD, pra que desse tudo certo me mandou mensagem pra eu acalmar meu coração que sabe como é gravar, então olha o gesto e o peso que tem um gesto, demais de, na véspera do DVD virar e falar assim, ó mano, não que Deus abençoe vocês, a gente não tá aqui junto nessa gravação, mas ó quero muito que vocês se divirtam curta bastante, vai ser lindo, manda um abraço pros caras, fala pros caras que tô aqui rezando pelo DVD, vai ser lindo, vai ser muito importante, vai dar tudo certo, então pô os fãs só querem, alguns fãs só querem nutrir a polêmica, mas essa parte ninguém divulga na véspera de gravação porque eu tinha desinstalado de novo o Instagram, e eu passei acho que uns 4, 5 meses desinstalado eu instalei e caiu lá, tipo, Rosa será um em concerto, eu falei, uau eu falei, por quê? porque nós tínhamos mais dois projetos antes do Acústico 3, que seria, seria um Rosa Praise, que é o que o Thiago Bralo tá fazendo, né, a gente ia fazer um Praisezão legal demais e nós íamos fazer uma orquestra entendeu? Na hora que eu vi aquilo eu falei, uau entendeu? Falei chegou a hora, entendeu? e aí eu peguei, mandei mensagem pro Bruno, mandei mensagem pro Leirão, eu falei caras, ó, eu tô afastado há 4 anos, a gente não se fala há muito tempo é, eu estava sumido, né, eu falei, cara eu desejo, eu falei isso pro Leirão, eu desejo do fundo do meu coração que vocês tenham o melhor DVD da vida de vocês eu sei exatamente o que tá em jogo na vida de vocês, eu sei eu sei toda a pressão que é eu sei como vocês se comportam com o DVD cara, eu quero, eu falei pro Leirão assim eu desejo pro Bruno também, desejo só uma coisa na vida de vocês leveza, foi exatamente o que eu tive entendeu? Que vocês aproveitem um palco, e é isso acabou, entendeu? cara, acabou, passou um caminhão passou um caminhão então eu tô, assim, eu estou muito bem